E aí galera, tamo junto, Profi Clóvis, sempre, sempre, sempre. Eu vou dar continuidade à explicação do que é o fingerstyle e te dar uma dica de composição. Eu vou pegar a frase final que eu ensinei na aula passada e vou alterar uma notinha só e você vai ver como a coisa fica melosa, a coisa fica melodiosa. Absurdicamente fácil até a tua avó vai entender. Você vai pegar essa frase e vai fazer alterações e se você sacou a mesma ideia, você vai pegar outras frases de violonistas e guitaristas que você gosta, vai aprender a alterar uma notinha e a frase passará a ser totalmente de sua autoria. Oh, imagine só, você já está compondo. De fato, veja como isso é absurdicamente simples e vem comigo. Não perde essa aula, não perde os macetes, vai até o final, porque hoje até a tua avó vai tocar. A expandir esse canal, pelo seu like, assista até o final, curte e compartilha, que será muito legal. Um, dois, três, dois, um, slide, ré, na décima casa da primeira corda e conclui no acorde sol. De novo, olha aqui para mim. Isso é absurdicamente fácil. O que eu estou ensinando você a fazer aqui? Eu peguei a ideia das três primeiras notas, que é o sol e o la si, que é o tricorde, e na primeira frase eu usei a sétima, que é a notinha Fá sustenido, fazendo assim e concluindo no acorde sol. Nessa frase nova, nós estamos usando o tricorde, fazendo o slide para o quinto grau, que é a nota ré, e concluindo no sol. Olha aqui. Eu só alterei uma notinha. Na primeira frase eu usei quem? A sétima maior, Fá sustenido. E na segunda frase eu usei quem? O quinto grau, que é a nota ré. Só que eu fiz o slide, né? Do primeiro para o quinto grau. Fica uma coisa mais melancólica, mais melosa, assim. E se você souber combinar os graus, souber quando usar a terça, a quinta, a sétima, você vai pegar ideias de outros compositores, ideias de outros solos, e vai alterar apenas uma dessas notas. E a simples alteração vai gerar um solo novo. É assim que a gente começa a compor. A gente pega ideias simples, acrescenta uma notinha, tira uma notinha, e aquele solo passa a ser nosso. Mais fácil que isso, gente? Impossível. Só mamão com açúcar. Só mamão com açúcar, e eu duvido que até a tua avó não entenda o que eu acabei de passar. Se você não entendeu muito, está chegando agora, olha aqui no barrozinho as aulas anteriores, veja a sequência das aulas do quadrado mágico, que são aulas absurdicamente fáceis, feitas para as mulheres idosas, acima de 90 anos, em torno de 5 anos, entenderem, ou criancinhas abaixo de 5 anos. Eu duvido que você também não entenda, está certo? Porque é muito fácil mesmo. Agora, eu vou pegar a tarefa da aula passada, que foi fazer a escala de sol, em torno dos acordes, que é o conceito do Finderstile, você pega o acorde e mistura com a escala, e vou concluir com essa frase nova. Tá certo? Em termos práticos, fica assim. Acorde de sol. Dó. Ré. E a frase nova. Lindo, 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 absurdicamente fácil. Se você não entendeu isso aqui, veja a aula anterior, onde eu fiz os detalhes da escala de sol, e coloquei a frase nova. Veja as aulas anteriores do quadrado mágico, onde eu falei sobre o fraseado. E aqui, eu já estou misturando o fraseado com o Finderstile. Gente, essas aulas são muito fáceis, e eu fico simplesmente encantado. Porque eu consigo transmitir a você ideias que eu uso no dia a dia, que os grandes compositores, os grandes arranjadores usam de fato, e você, eu quero que você comece a usar nos teus arranjos. Quando você for fazer a introdução daquele corinho da tua igreja, quando você for pegar aquele sambinha, quando você for pegar aquele reggae que você gosta de tocar na churrascada, na pipocada, no jogo de futebol. Comece a usar essas ideias simples aqui. Porque eu duvido que você não vai sair solando de uma maneira muito rápida e simples. Tá certo? Eu vou sortear logo dois óculos de sol da Vise, um masculino e um feminino. É só nós chegarmos aos 80 mil inscritos. Então, se você não fez a inscrição no canal, faça a inscrição, ativa o sininho, toca duas vezes e ele vai te perguntar se você quer receber as nossas postagens ocasionalmente ou todas. Selecione todas lá que eu tenho certeza que não vai querer perder nenhuma das minhas aulas mais. Tá certo? E você que é inscrito, me ajuda a chegar aos 80 mil. Como que eu vou te ajudar, professor? Apenas compartilhando os vídeos. Tenha uma setinha, compartilhar. Compartilha no Facebook, no teu grupo de WhatsApp. Dá essa força, porque eu quero sortear esses dois óculos pra vocês que estão junto comigo. Tá certo? Deixa a hashtag TamoJuntoProficlovis e a hashtag EuQueroVise, pra eu saber que você quer participar do sorteio. Não perde a aula que vem de jeito nenhum e na semana que vem, mais tardar na outra, eu estarei começando as transmissões ao vivo. Eu quero saber de você, é uma boa fazer as transmissões ao vivo? Se você acha que sim, diz a hora que você acha mais conveniente e o dia da semana. TamoJuntoProficlovis!